Vou propor aqui a divisão, a divisão convoca uma reunião para redigir a sua presença. Neste momento ali eu não vou agradecer, vamos dar uma oportunidade para a primeira reunião. Vamos estabelecer um momento de revistas. Estou convidando todos para o lanche, agradecendo muito a presença de cada um. E, de novo, dizendo para... Eu já entrevistei o Denis outra vez com essa maquininha e coloquei no YouTube. E fiz blog para isso. Hoje vou colocar mais material em cima. Então, se houver interesse de mostrar para alguém o depoimento do Denis, ele está no meu endereço do YouTube, como jccascais, arroba youtube.com. Comissão do 10%? Tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.